A Zircônia A Zircônia A Zircônia está aparente? Vamos ver se está aparente. Está aparente. Ficou feio, mas vocês vão ver um pouco mais à frente. Sete dias depois, eu já quase que não vejo a Zircônia. O tecido ainda é demaciado. Agora, esse foi o último contato que nós tivemos com a paciente. A paciente sumiu. Eu não sei se ela... Eu não sei não. Eu tenho quase que certeza que ela ficou com um buraco nele. Até porque era uma paciente com outras necessidades. Eu vejo claramente uma paciente que realmente não era uma paciente cuidadosa, assim como em diversos aspectos, com outras necessidades. E eu acho que que até pela previsibilidade do caso, mesmo utilizando o implante estreito, que era o 3.5 da Nobel. Mas olha o formato do dente. É um formato triangular. O ponto de contato está distante. Enfim, eu acho que ela tinha tudo para não ter papel. E ela, quer dizer, não deu nenhuma oportunidade a gente de oferecer uma reabilitação. Ela sumiu. Bem, em papila, gente, falando em papila, a gente às vezes fica assim, para diagnosticar o paciente. Sorria. Aí o paciente sorriu. Puxa, minha responsabilidade diminuiu. Ele não mostra tanto a papila assim. Aí, vamos para esse estudo aqui. Olha só. Stefan Schuh e Dennis Tarnow. 2012. PRD. Vamos lá. O objetivo foi quantificar a visualização da papila no sorriso máximo de 470... Estou sem óculos. 420 pacientes. Olha a idade dos pacientes. Entre 10 e 80 e tal. 89 anos. Então, quer dizer, o estudo não foi feito em pacientes jovens em que mostra tudo. E nem em pacientes idosos que não mostram nada. Mas olha só a conclusão que eles chegaram. A visualização da papila no sorriso máximo não é apenas sorrir, não. Sorriso máximo. É aquele famoso que a gente diz assim. Ganhou na loteria pro paciente realmente mostrar tudo que pode. Ocorreu... A visualização da papila no sorriso máximo ocorreu em 380 pacientes de 420. Isto quer dizer 91%. 87% dos pacientes com sorriso baixo, quer dizer idosos, mostraram a papila interdental quando sorriram. 87% dos pacientes. A tendência foi diminuir a visualização da papila com a menoridade, lógico. Isso nós sabemos. Conclusão. A importância do aparecimento da papila durante a dinâmica do sorriso não pode deixar de ser diagnosticada. Desde que visível acima de 91%, isso para o paciente entre 10 e 89 anos. de pacientes idosos e 87% de pacientes com insuos baixo. Quer dizer, aquela história de que Miguel, se você não gosta de teus dentes, tudo bem, eu não gosto de teus dentes, mas eu tenho 89 anos ainda. Eu pretendo chegar lá. Mas, enfim, é importante diagnosticar porque às vezes uma pontinha aparece. E se o paciente nota que existe um black space, ele vai passar a não rir. Ou não rir, ou ele vai se policiar, ou ele vai botar a mão na cara. Enfim, é muito importante, pelo menos esse diagnóstico, para você poder manipular o formato de dentes naquele momento que você está em tratamento. Ou avisar para o paciente que não existe a previsibilidade. Aí, Miguel, estou orientando, eu acho, como é importante a câmera fotográfica como instrumento logológico. Ah, sim. Super importante. E o Miguel falou do outro estúdio também sobre a questão de que, sempre na fotografia, você consegue a dinâmica da... a dinâmica do sorriso, da fonética. Acho que isso é muito interessante de frisar. E, às vezes, o paciente, você pede a ele para sorrir e é difícil você conseguir um sorriso máximo. Em primeiro lugar, porque ele já está... ele já está meio que com... ele não está feliz com o sorriso dele. É difícil você tirar um sorriso máximo do paciente. Bem, mas é só para vocês verem o quanto que é importante essa previsibilidade de papila, tá? Bem, é... isso aqui eu vou falar rapidamente, não vou entrar em detalhes de como é feita a extrusão ortodôntica, que deve ser feita lenta, mas a literatura é vasta, né? E muito clara dizendo que é uma boa ferramenta e vocês vão notar que eu saí... isso aqui é um caso de 2005, tá? Eu saí, então, dessa condição que... vocês podem até me perguntar, mas, Miguel, precisa de uma extrusão? Ele já está no mesmo nível, tá? Vamos ver o que eu consegui com a extrusão. Poxa, mas será que foi demais? O implante agora vai ficar mais baixo. Gente, olha só. Paula Esmol e Dennis Tarno. 2000. Determinar as alterações tessiduais perimplantares no pós-operatório. Enfim, ela chegou à conclusão com essa metodologia de... no transcirúrgico, uma semana, um mês, três meses, seis meses, e nove meses de avaliação. Ela chegou à seguinte conclusão. Que nos primeiros três meses se dá a maior recessão. Conclusão. É recomendado que se aguarde três meses para estabilização dos tecidos... dos tecidos... Implantes da finalização, como regra geral. Podemos antecipar um milímetro de recessão. Então, isso existe. Por mais que vocês façam um implante de plataforma regular, que vocês não façam nenhum tipo de tração, que vocês usem todas as ferramentas, isso vai acontecer. É uma resposta. Biotipo gengival espesso. Vai acontecer. Vai haver uma recessão nos primeiros três meses de pelo menos... de pelo menos um milímetro. Tá? Então, vocês podem antecipar. E foi o que eu fiz. Eu antecipei. Eu sabia que vai haver uma recessão. E eu gosto muito que sobre. Eu gosto que sobre osso. Eu gosto que sobre tecido. Porque depois é só remover. Enfim, é muito mais fácil remover do que você faltar alguma coisa, né? Então, a extração foi feita. A extração é traumática. Minimamente é traumática. E olha só o que eu já ofereci para pacientes. Miguel, vem cá. Chamei o Miguel. Miguel, vamos fazer umas facetas aqui. Por quê? Eu queria manipular o formato dos dentes para dar mais previsibilidade. Então, Miguel já tinha preparado aqui umas facetas. Ali após a fase de osso integração. Não foi. Foi. Então, aqui, em 2004, 2005, nós usávamos os componentes. Não era zircônia. Era lúmina. Ainda um pouco mais fracos os componentes. Vocês notam ali ainda uma cicatriz de um enxerto de conjuntivo realizado para manipular o biotipo gengival. Eu gosto muito disso também. Aqui, assim, no pós-operatório, talvez quatro meses. Não me lembro bem da data. Ficou no mesmo nível. Vocês lembram lá de onde eu saí? Olha como é que no definitivo, como é que ele já igualou. Vamos lá. Saí daqui. Olha onde eu cheguei. Eu acredito que em 2011, eu acho que isso aqui deve ter sido. Porque vocês notam o seguinte. Não foi aqui que subiu. Aqui que desceu um pouco. Eu acho que isso aqui foi uma erupção passiva. Porque a incisal também saiu um pouco do nível. Então, eu consegui, a longo prazo, uma estabilidade dos meus tecidos perimplantados. A paciente ficou muito feliz com o caso. Eu fiquei também até diante das dificuldades. Uma paciente com sorriso gengival. Ali naquele lado de lá, vocês notam a espessura e estabilidade. Um biotipo gengival bom. Isso em 2011, de 2006 anos depois, com essa manutenção. Outro caso, a presença de lesão periopical. A literatura é bem clara. A previsibilidade é a mesma. Será que eu tenho que fazer exodontia, curetar, tirar tecidos indesejáveis e depois, então, fazer o meu implante? Não. Entre com o implante, faça a curetagem. Desde que você tenha osso opical para ter uma estabilidade primária, não tem o menor problema. E o ideal é que você mantenha, não faça rebatimento de retalho, para tentar manter aquele suprimento desse tecido, exatamente onde vai ficar o topo do implante. Então, eu estou fazendo ali a minha formação de rosto. Estou passando pelo defeito. Provavelmente, no caso, eu ainda tenho osso apical, além do defeito, para travar o implante. E foi isso que aconteceu. E aqui nós vamos ver, olha, o importante é aquilo ali. Após da lesão, ter osso apical, para travamento do implante. Preenchimento do defeito, nós utilizamos o baióis, uma bola membrana e bola para frente. Vamos lá, então, ver um caso. Nesse caso é do Lúcio. O Lúcio está aqui presente. Um caso em que o Lúcio fez a... Ô Lúcio, deve ter uns cinco anos esse caso. Seis. Por volta é. Por volta de sete anos, talvez. Em que, com lesão... Vamos lá. Sequência. Eu participei apenas como fotógrafo desse caso. Foi feito no seu consultório, não foi? Um sábado, sábado à tarde. Então, olha só. Acesso de cirurgia para endodôntica. Estou mantendo o todo, não estou fazendo o rebatimento de retrálho. Os implantes instalados. O implante passando pelo defeito. Já com os componentes que acho que também não eram zircone, era a lúmina. Os implantes instalados. Acho que você até pensou numa plataforma suíte, não foi, Lúcio? Acho que nessa época nem era muito falado. É, mas eu olhei e achei que você poderia ter trabalhado um pouco. Que trabalhou, não? É, é. Hoje estava começando, mas a gente fazia na broca, né? E vocês notam que após o preenchimento, vocês nem notam nenhum vestígio aí de alguma reação peripical. E os provisórios, o paciente sai exatamente assim do consultório. Eu achei esse caso, assim, ótimo. Muito bom, Lúcio. Muito bom. Bem, falando então em fatores que influenciam, né? Nessa remodelação em volta dos implantes. São vários os fatores, né? Nesse caso aí, por exemplo, também dentista. Eu sou o rei de mandarem pra mim dentista nova com sorriso engival, perdendo central. Só tenho amigos assim, né? Enfim, ela estava perdendo 21. Tá? Aqui está a causa. Uma reabsorção interna. Exodontia. Caso de 2004. 2004. Exodontia. Instalação dos implantes. Aqui, assim, note o provisório e aquilo que eu falei. Olha o que nós usávamos, ó. A resina ia até o topo do implante. Provisório no local. Agora, note, por favor. Eu comecei com vantagem. Eu não fiz extrusão. A paciente se apresentava com a margem gengival mais baixa. Isso foi sorte pura. Então, vamos lá. Vocês vão ver aonde chegou aquela margem gengival. Margem mucosa, no caso, né? Ao redor de implante. Então, logo depois, pós-operatório imediato. Quatro meses. Olha onde é que já está. Provisório ainda. Isso aí deve ter por volta de... Foi no momento em que ela foi fazer o definitivo. O paciente não era o meu. O prontesista é um outro dentista que me enviou apenas a cirurgia. Mas, olha, ela foi fazer... Paulo de Mal tem razão. Não é isso? Ficou três, quatro meses, cinco meses com provisório. Tem uma recessão. Por isso que a gente não pode ter aquela situação do imediatismo na implantodontia. A gente tem que aguardar. Nem sempre a gente vai tirar uma carta do bolso e o paciente vai sair, sabe, com tudo como deveria ficar. Tem que aguardar. Então, olha, antes e depois. E vocês vão saber porque, nesse caso, eu acho que o que mais influenciou foi isso aqui, ó. Provisionalização. Vocês notem, por favor, que... Olha o nosso provisório, como é que está indo até o topo do implante. Então, toda a emergência, todo o transmucoso ficou em cima, ficou com resina. É isso? Resina até o topo. Resina até o topo. Agora, olha o que deve ser feito, como nós fazemos hoje. Isso aí é o caso de 2004, 2005, né? Então, vamos lá. O ideal é aquilo ali. É edição, né? Você leva com a tela do computador. Isso aqui foi feito, claro, no seu laboratório. Não sei se você lembra disso. Eu lembro da adolescente, né? Isso. Então, você vai editando, você bota a linha de cimentação onde você quer que ela fique, né? Você diminui um pouco aquela espessura para deixar os tecidos perimplantados bem à vontade. Não pode ter nenhum tipo de pressão nessa área. É aquela condição que eu quero, tá? Continuamos com a edição. Diminuiu para ter a espessura aí do copo e da porcelana, no caso. Não me importa do parafuso sair pela vestibular. Era uma prótese cimentada, né? Então, gente, eu não quero que fique daquele jeito, não, tá? Eu quero que fique assim, ó. Com os tecidos perimplantados bem à vontade, sem nenhum tipo de pressão. Tá? E isso aqui é importante. Olha como é que o meu componente zircônico está em contato com o epitel interno. Isso aqui é biocompatibilidade, tá? Se a resina for até o topo do implante, então é mais um fator que vai trazer a uma recessão desse lobo. Ou, poxa, mas nós vamos voltar. E quanto tempo vai demorar para a gente entregar esse componente? A gente pode pedir o componente, né? A empresa de implantes que vocês trabalham. E você vai frezar. Vai botar a linha de cimentação onde você quer. Enfim, com alguns limites, mas você vai, pelo menos, não deixar o seu provisório em contato com o epitel interno. É isso? Então, note como é que eu estou conservando ou preservando todo o componente zircônico para ficar em contato com o meu epitel interno. E aí é o acabamento. Bem, gente, vou falar rapidamente aqui do biotipo gengival, né? O quanto que é importante. A literatura é muito vasta, né? De vocês verem a influência da espessura tessidual, né? Para evitar a recessão regival. E vocês... Eu vou mostrar um caso para vocês em que nós manipulamos, um caso difícil também. Esse caso daqui foi da Oral-Rio. Também é um caso muito antigo. Em que nós já tínhamos instalado os implantes. A paciente se apresentou assim. Fizemos uma pequena extrusão. Aqui os passos, né? Até chegar à instalação de implantes. E aqui, assim, após... Isso aqui já é um provisório sobre implantes, né? A paciente queria manter o diastema. Ela queria manter a forma triangular, né? E operei esse caso junto com o Lúcio. Você lembra disso, Lúcio? Na Oral. Então, o Lúcio... Lúcio é periodontista também. Resolveu fazer o seguinte. Uma técnica de conjuntivo, encher de conjuntivo. Mas, tunelização. Mantendo toda essa margem gengival. No caso, margem mucosa, né? Então, ele fez as duas incisões. Passa pelo túnel. E ele pesca o conjuntivo do outro lado. E vai puxando. Vocês notam ali. Vai puxando. Vai puxando. E olha o bonito resultado que o Lúcio... Que o Lúcio conseguiu, né? Ali vocês notam a vista oclusal. E uma maior estabilidade. Ainda com provisório, né? Eu não me lembro da finalização desse paciente. Não tenho... Não tenho trabalho. Mas vocês notam o seguinte. Um caso super difícil pela forma dos dentes. Pela previsibilidade. Pelo biotipo gengival delgado. Quer dizer, tinha tudo pra ficar um caso assim. Se nós não tivéssemos seguindo assim com todas as ferramentas. Acho que seria desastroso. Mas ficou um caso assim bem legal. Fiquei bem feliz com esse caso. Mais um outro caso também da oral. Em que nós pegamos o mesmo central. E fizemos então uma comparação. Até pensando nessa espessura do tecido gengival. da margem gengival. Nós fizemos o mesmo caso. Que foi aquele central. 21. Nós fizemos o mesmo componente. Vamos lá. Exomantia. Aqui o componente imediato. Para o provisório. O provisório. E notem que nós fizemos dois transmucosos. Dois componentes. Um zircônio. Não sei se era lúmina aqui. Dois. Não me lembro na época. Foi zircônio. Foi zircônio. Então zircônio e o outro em titânio. E o mesmo casquete. Então vamos lá. Adaptável aos dois componentes. Titânio e zircônio. Zircônio. E titânio. Então note o seguinte. Essa já é a coroa definitiva. Essa já é a coroa definitiva. Já é a coroa definitiva. Já é a coroa definitiva. Que ele colocou em cima dos dois componentes. Logicamente sem cimentar. E notem que ele não tinha um biotipo gengival tão delgado assim. E note como é importante você usar. Então eu acho o seguinte. Região de pré-maxila você tem que usar assim de todas as ferramentas. Sempre utilizar componente zircônio. Coroa metal free. Enfim. Pra gente não passar por esse dissabor. Que é o famoso morrer na praia. Ainda mais pensando numa linha de cimentação mais coronária. Fica difícil você esconder esse metal. Antes eu usar o cone titânio. Bem gente. Vai terminar já. Então deixa eu ver já. Isso aqui teve uma. Eu acho que já existe. Alguma coisa assim de muita discussão na literatura. Quanto a implante imediato. Imediato. Ou tardinho. Nós temos um artigo. Que é do Maurício Araújo. Em que. Eu acho que é um dos artigos assim mais criticados. Na literatura. Pela metodologia. O Maurício é um cara sério. Eu conheço o Maurício Araújo. Ele tem assim diversos artigos. publicados. E com. Com nomes assim. Na implantodontia. Nomes assim. De peso. Dentro da implantodontia. Mas eu acredito que realmente. Ele tem errado na. Na. Na metodologia. Pelo seguinte. Ele. Ele dizia que. Invariavelmente. Iria existir. Quando você. Instalasse. Um implante imediato. No alvéolo de extração. Iria. É. Acontecer. Uma reabsorção. Da cortical vestibular. A famosa. Reabsorção. Do bandomônico. Né. E que. Poderia. Te levar. Alguma recessão. Tessidual. E que. Logicamente. Aquilo ali. Poderia. Se transformar. Num aspecto. Desastroso. Não. Pós-cirújo. Então. É. Por outro lado. Nós temos. O. 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 É. Então. O. Ele. 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 O. 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 O que que aconteceu?